Olá, crianças! Tia Melri de volta com mais uma aula de artes. Hoje nós iremos brincar muito com um jogo que iremos construir. Que jogo é esse, Tia Melri? Jogo das argolas! Bem divertido! Mas antes de começarmos a construção desse nosso jogo das argolas, vamos conversar com o Papai do Céu, que é muito importante. Vamos lá? Vamos juntar nossas mãozinhas, covar nossa cabeça e agradecer a Deus por esse dia, tá bom? Vamos lá? Papai do Céu, eu quero te agradecer por esse dia tão lindo. Obrigada por cuidar de mim, cuidar da minha família, da família dos meus amigos, da família de todas as crianças do mundo. Que eu possa estar sempre no Teu caminho, Senhor. Limpa sempre o meu coraçãozinho, me guarda. Eu te agradeço por tudo, Papai do Céu. Em nome de Jesus, amém! Pra começar, Tia Melri quer cantar uma música bem divertida. Eu adoro muito. E você também gosta? Então vamos lá? É aquela música assim que... Drulapirula... 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 Ha, 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 ha. Ei! Braços pra cima, braços pra baixo, braços pra cima. Ha, 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 ha... Ei! Agora bem rápido! Drulapirula... 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 Ha, 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 ha. Ei! Dô um sorriso. Faço careta Dou um sorriso Faço careta Drula, pirula Drula, pirula Drula, pirula Ha, 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 ha Que legal! Agora se preparem que vamos competicionar O nosso jogo das árvores Espera um pouquinho Venham comigo! Voltamos para competicionarmos O nosso jogo das árvores Crianças da Tia Mel Já postou lá na agenda Edu para o papai e a mamãe Olharem o recadinho lá Esse recadinho A Tia Mel está falando Quais são os materiais Que iremos utilizar Para confeccionar O nosso joguinho Então olha só Aqui nós temos o que? Uma cartela de ovos Sem os ovos, né crianças? Lógico Então olha só Talvez essa cartela de ovos Ia para o lixo Mas não Vai ser o que? O material reciclado Onde a Tia Mel A Tia Mel vai Juntamente com vocês Eu vou fazer aqui E vocês vão fazer em casa O nosso joguinho Então vamos precisar dessa cartela de ovos Tia Mel também pediu lá Rolos de papel higiênico Que também poderia ir para o lixo Mas não vai Nós vamos utilizar Rolos de papel higiênico Aqui a Tia Mel tem quantos? Dois nessa mão Dois nessa mão Juntando Quatro Muito bem Ai Tia Mel Eu não tenho rolos de papel higiênico Não tem problema Não é por isso que vamos deixar de fazer o nosso joguinho Lembra que a Tia Mel falou que na outra conversa que nós fizemos do espantar Vocês lembram? A Tia Mel deu aquela dica que a mamãe deve ter na cozinha aquele papel toalha Muito bem Olha ele aqui O rolo do papel toalha Também pode servir Se você não tem o papel higiênico Usa o rolo do papel toalha Muito bem Que mais Tia Mel e que nós temos de material? Tesoura Tesoura vai ser também utilizada Mas lembre Crianças que vocês não vão utilizar essa tesoura sozinhos Tem que ter sempre um adulto próximo para orientar Tá bom? Se você tiver tinta, gouache, pincel para pintar Isso é uma dica, né? Ah Tia, eu não quero pintar, não tem problema Faça o seu jogo só dessa forma mesmo que fica ótimo Tia, o que eu vou precisar mais? De palito de churrasco Tem esses dois aqui Que é um tamanho, ó Olha só Vamos observar Esse palito aqui e esse Será a situação do mesmo tamanho? Vou colocar aqui Esse é baixo Esse é alto Fazer a tia com o rio antes Mas, quanto faz? Vamos precisar dos palitos de churrasco O que mais Tia Mel e? Vamos precisar de Pincéis coloridos E trocou Muito bem Vai ser útil Então vamos começar Nosso Comecionar o nosso joguinho Então Pegue aí a cartela de ovos Coloque em cima da sua mesa Nós vamos Ó Pegar o quê? Primeiro vamos pegar os nossos palitinhos E ó Cuidado aí, viu criança? Ah, isso aqui é legal Tô trabalhando a minha coordenação motora firme Eu vou furar Um Mais outro Dois Três Muito bem Já tem três Vamos lá Bem rapidinho Bem no meio Quatro Vamos lá Cinco Seis Eu coloquei seis Três de um lado Três do outro Então eu tenho seis palitos Muito bem Agora eu vou colocar aqui do ladinho Que chegou a hora De manusear A tesoura Muito cuidado aí Então nós vamos cortar aqui Ó As agoras Se amassa um pouquinho Vamos cortar Cortou uma Cortou duas Cortou três Muito bem Vamos lá Já tem três Três ou quatro Quatro Vamos contar ainda Cinco Seis Sete Vamos lá Contar com as Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos só Para dez Agora Oito Nove Dez Será que eu já tenho a dez? Agora Vamos contar de novo Vamos contar de novo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem Tenho dez argolas Tchau Tchau Eu posso enumerar? Se você quiser enumerar Pode as argolas Ó Já estamos revisando os numerais Eu posso enumerar Um E daí vai O dois Três Três Até chegar O dez Pode enumerar Ai, Tia Melo Eu não quero enumerar Minhas argolas Eu quero Colocar Nas argolas As letras Do meu nome Pode sim Vamos supor A Tia Melo Vai escrever aqui As letras Do nome dela A primeira letra Do meu nome É o M Posso enumerar Posso escrever A letra Do meu nome Letra M E assim vai Meu nome Melo Tem o M Depois Tem o E Tem o L O R E o Y Muito bem Agora O que vai acontecer? A Tia Melo Vai para o outro passo E vocês vão observar Bem próximo Que a Tia Melo Vai mostrar Certo? Espera só um pouquinho Olha só criança A Tia Melo Já finalizou aqui Com as argolas Lembra que a Tia Melo Deu a dica Que podemos Colocar os números Nas argolas Ou seja Enumerar Essas argolas Então vamos lá Comigo Contando aí Número Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E o dez Muito bem Olha só Já identificamos Os numerais E escrevemos Os numerais Isso com o pincel Agora Eu posso também Olha que dica legal Eu posso também Colocar nas argolas Letras Letras do meu nome Olha só Aqui é o nome Da Tia Melo Então O nome da Tia Melo É composto Pelas letras A letra M E L R Y Melo Agora Chegou a hora Especial E bem divertida Que hora é essa Sabe qual é Nós vamos brincar Com o nosso Jogo Das argolas Prepare de novo Que vamos começar Olha só Crianças Lembra que a Tia Melo Bem no início Deu a dica De quem tiver Em casa Tinta Ai Tia Eu quero pintar Para ficar bem bonito Bem criativo Então vocês Vão Pode enfeitar Com bandeirosa Do jeito Que vocês quiserem Fazer a arte De vocês Pode Ai Tia Eu quero pintar E você pode pintar Pode pintar Tá bom A sua cartela De ovos Enfeitar Da forma Que você quiser Usa ai Crianças A criatividade De vocês Que eu sei Que vocês São verdadeiros Artistas Agora Como a Tia Havia dito Chegou a hora De brincar Vamos Vamos brincar Com o nosso Jogo De Argolas Então Eu tenho aqui As argolas Com os numerais E tenho argolas Com as letras Vocês vão Determinar Ai Pode chamar O papai A mamãe A mamãe Para brincar Quem tem irmãos É muito divertido E daí Vocês vão revezando Um joguinho Aí Tá bom Vamos ver Quem vai acertar Mais argolas Então A Tia Melri Vai começar Com as letras Do nome dela A letra M Vamos ver Uma certa distância Vamos ver Se a Tia Melri Vai Acertar Ai Errei Ai não Errei Mais um Mais um Mais um Então vamos lá A letra E Também Errei Será que eu não vou acertar Mas vamos tentar Mais uma vez Errei Errei De novo Nossa Tia Melri Não tá conseguindo Manda energia Pra Tia Melri Gente Porque eu não tô conseguindo Não Ai Concentração Tia Melri Você vai conseguir Você vai Você vai Você vai Consegui Até que enfim Né crianças Que demora Tia Melri Mais uma vez Agora eu vou com as argolas Meus numerais Ai Vou fechar meus olhos Será qual Número aqui que eu vou pegar Peguei Esse é o número 3 Então vamos lá Tia Melri Vamos ver em outra Se você vai conseguir Ai Ai Consegui Mais uma vez Com mais um numeral Olha aqui Número 8 Vamos Pra outro Aqui Aqui Consegui Olha que legal E aí crianças Vocês gostaram Desse nosso Joguinho Espero que sim Ó Beijos Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Tchau 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 Obrigado.